E aí pessoal, eu sou o Garajanin e hoje eu vou jogar de Skullt, uma classe, eu já tava jogando com todas essas classes, eu só vim mostrar pra vocês mesmo, algumas eu achei imprestável. É tipo, porque eu não gosto de arco, mas algumas eu achei imprestável, esse Skullt tem um arco e flecha, pra que que eu vou usar arco e flecha? Eu sei que é pra poder matar, mas... Opa, eu sei que é pra poder matar, mas... Só lamento, por causa que eu não gosto de arco e flecha, mas eu vou jogar aqui, porque... Tem que contar pra vocês né, então vamos lá, ânimo! Beleza, vamos descer aqui nesse jardim Jardim, tá mais que parâmetro assombrado Eu vou me separar aqui do público, pro Brian me atacar Ah, já começou a me atacar! Ah, ah! Não, não foi ele não Eu caí Aqui ó, eu vou pra cá, pra essas redondezas Eu e o maluco, poxa Eu e o maluco, pra ele começar a atacar Porque se eu ficava ali em grupo, eu acho que ele não ataca Ai, ele, ele, ele! Nossa, talvez dele! Ele, uuuh, uuuh, igual o Guest Ai, quem é o seu no parkour? Parkour? Ah, quem precisa de parkour quando se tem? Uou, que atraso Mano, ficar na água não vai ajudar Ixi! Ixi! Nossa, esse Herobrine tá matando sem dó Nossa, agora tá... Nossa, mano! Toda vez que ele leva dano, eu penso que tá matando alguém Agora tá matando, agora tá matando Vamos assistir ele matar Ai! Tipo, assistir ele matar, depois que... Nossa! Ai, tô batendo no Herobrine Vai, vai, vai! Tava batendo nele Vai, vai, vai! Tava batendo nele Que, tá por aqui! Ixi, mano! Maldito, zossegueira Que, ó, quebra ele, quebra! Arregaça! 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 Ai, matando! Matando! Que fera, mano! Primeira vez que... Alguém consegue matar o Herobrine Beleza, pessoal! Três minutos ainda de vídeo Eu vou jogar mais uma vez Óbvio! Escote de novo! Dessa vez eu não vou usar a sua espada, eu vou usar o arco também! Ou se não, eu vou fazer dois... Dois kits em um! Que tal? Vou fazer agora! Já vou poupar vídeo! Beleza, pessoal! Vamos terminar aqui de gravar! Então! Vamos fazer duas classes em um vídeo só! Isso! Vamos fazer duas classes em um vídeo só! Continuando! Agora essa classe já é diferente! Ai! Herobrine maldito! Maldito! Deixa eu... Vocês viram que o Priest é bom? Se eu não fosse com o Priest, eu ia me lascar! Ah, não! Agora eu vou matar o Herobrine! Ninguém manda você me matar, mano! Vem, então! Vem, então! Vem, galera! Ah! Não acredito! Quando eu voltar de novo, pessoal... Ou... Quando eu começar de novo eu volto, beleza? Beleza, pessoal! Já estou aqui de volta! De volta! De volta! De volta! De volta! E o Herobrine vai começar a atacar! Certo! Mano! Que safado! Eu estava matando ele! Ele é... Super invisível! Mas tem como caçar ele! Vocês viram, né? Tem como matar ele! Nossa, galera! Muito fera! E a série do Herobrine também! Eu também vou fazer outras séries! Nossa! Vai ficar cheio de séries o canal! De Herobrine! A série que eu não posso dar spoiler! Ai! Começou! Shard spawned! A Shard já spawnou! A Shard! A Shard! Queremos a Shard! A Shard! Aqui! Nossa! O Herobrine matou ele! Lamento! Agora vou jogar só com o Priest! Priest é bom! Agora vamos ver se eu... Ah! Lobo! Vai logo, Lobo! Para de dar uma rede de rejeitado! Eu sei que você está triste, cara! Cara! Lobo, mano! Eu sei que você estava triste! Eu sei, mano! Eu sei que você está triste! Mas, ó! Acorda para a vida! Me segue, cara! Me segue, me segue! Uou! Uou! Shard spawnou! Shard, Shard! Shard, Shard! A Shard, Shard! A Shard! Nossa, essa chard. Ah. Mano, eu tô com lentidão. Vem, lobo. Você tem que me proteger. Boa, pessoal. Consegui capturar a chard, pelo menos. Vamos lá. Não sei o que é isso, mas capturei a chard. Ai. Vou passar o vídeo aqui rapidão. Nossa, pessoal. Tá tenso. Eu capturei essa chard. Parece que... Tipo, o coração do Aerobrine. Ele só veio pra cima de mim. Ah. Nossa, que maldito. Ele só vinha pra cima de mim, mano. Nossa, e nisso que eu voltei, o cachorro tinha morrido. Nossa, pessoal. Que tenso. Não podia ter cortado o vídeo, mas foi preciso. Nossa, cara. Lamentável isso que aconteceu comigo. Eu vou cortar o vídeo e vou jogar mais uma vez. Voltei de novo, pessoal. Por causa que tava dando uns rebancos. Tá de brincadeira e time, né, cara? Ah, tá de brincadeira e time. Ah. Mano, sai fora, cara. Sai. Ah, vou embora. Ah, tá, mano. Você quer continuar? Oh, meu Deus. Mano, não vai ter como jogar nessas condições. Tá tra... Nossa, o cara entra rebugando. Que sinistro. Nossa, nem ligou pro meu... Ah, tem que perder esse lag, não acredito. Peraí, eu vou cortar o vídeo aqui. Pessoal, olha que maneiro. Eu fui com um kit. Maneiro, dá super pulo e velocidade. Ah, meu Deus, não tá tocando. Peraí, já volto. Voltei visual. Nossa, no final não era ninguém. Então, eu vim com esse aqui. Bate bom, Bito. Acho que eu tô kit morcego. Não, é só poder bater mesmo. Daqui a pouco eu vou assistir a live do cara ali que tá passando. Então, beleza. Venho, eu vou abrir o braile. Oxe, ganhei duas coisas. Nossa, esse bate, não sei das quantas, é muito fera. Ai, se... Moço, vai. Estou indo pra lá e... Estou ficando indo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. A shark spawnou. Cadê a bússola? Estou ficando indo pra lá e pra cá. Nossa, mesmo tempo que eu sobrevivi, mesmo tempo que eu morri. Que dica. Nossa, pessoal, hoje o meu vídeo foi muito atrapalhado. Pai, fiquei pausando várias vezes. Fiquei entrando e entrando várias vezes. Peguei kits aleatórios, nem foi kit normal assim. Foi bem daorinha, eu achei daora. Prestativo o vídeo. Mas foi muito bagunçado. Se tiver algum... É, quer dizer, eu vou editar bastante, like mais favorito aí no vídeo. Quem gostou, se inscreve no canal, desligue nas redes sociais possíveis. E é só isso. E a série do Eurobrine está perto de vim. Agora eu vou jogar uma partida de jet. Bem fera. Com o Mine Vitor, né mano? O Mano Vitor. Falou. Nossa, a pausa maruta de sempre. Nossa, mano. É bom, mas... Seria uma pena se isso não acontecesse de novo. E aí... Então... Obrigado.